E aí O fone estou olhando mesmo não troquei eu tô com o das pai Ele caiu na minha conta dele Matei Com três cara derrubei dois Derrubei três E aí É dos bão dos maiores nem que eu tenho é não É dos lixo na verdade Me ajuda aí time Boa Então faz aí a irmã tranquilidade Conversar aqui que vocês devolve minha arma por favor Vagabundo Ai, não fala assim, isso é gostoso. Ele é meu sub, não, não mata meus subs. Tinha um cara aqui que escutei uma coisa dele. Aqui na minha frente. Foi. Parece que a gente tá enxergando. Eu tô só passeando aqui no Superstorm. Ah, e eu também. Não vi um meliante? Meliante! Aqui o corno, aqui o corno. Ah, não, é um corno normal. Eu sou um dos seus, velho. Não, nem. Toma. Não desliza não. Pedi as caixas, vocês não querem não? Pedi as caixas, mano? Eu deslizei uma aqui, toma. Eu deslizei, viu? Não, não. O que, o que, o que, o que, o que, o que? Eu não sabia não. É, corte a... Eu não sabia não. Eu não sabia não. Eu deslizei não. Eu ainda não sabia. É, que isso? Não sei. O que foi, mano? Eu não vi. Tô viajando por ali. Não era eu. Não era eu. Confundiram o meu carro. Não era eu. Bora. Tá, pode dar um quinhentão, pode ser? Aqui, ó. Pode. Ajudei, ó. Eu não pus esse dinheiro. Brinco. Ei, ei, ei. Delícia. Aqui, ó. Quinhentão, ó. Não, nem. Olha aqui. Olha aqui. Olha pra mim, olha pra mim. Ó, ó, ó. Olha aqui. Olha aqui. Ai, eu peguei a coisa errada. Ih, já despeita a salva. Na próxima eu pego. Na próxima eu pego. Minha memória musculada de foda. Fica aí embaixo, essa porra. Pelo menos eu subi que eu vou pegar uma grana. Vou pegar a cabeça aqui, ó. Jorge Mata Porco aqui, ó. Fica quieto. Fica quieto, Zé. Fica quieto. Não morde, meu Deus. Olha aqui, olha aqui, ó. Aceitas? Não morde, meu Deus. Aceitas? 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 Para, fique quieto. Não aceitas, não? Olha esse menino sendo massacrado agora. Ih, jogou stringueu. O cara é o... É o Jorge Mata Porco. Me tá fugindo. É o Forges. É o Regas. Nossa, três caras de shotgun entrando, mano, da pessoa, mano. Uh, caramba, mano. Olha o helicóptero aí, mano. Rasga esse helicóptero, mano. Rasga. Fuma, fuma, fuma. Tô com medo, tô com medo, tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Pegar o caminhão. 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 Você não tá tão bom. Tem a caça, amor. Tá morto, vagabundinho. Vagabundinho, vagabundinho. Vagabundinho, vagabundinho. Tem gente aqui, tem gente aqui. Azul, azul. Azul, 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 azul. Azul, alô. Corna azul no som. Alô. Corna azul. Tirei o coleto de todo mundo, tirei o coleto de todo mundo, cara. Mentiroso, mentiroso. Mentiroso, mentiroso. E aí, Jardim? Rasguei um, derrubei um. Pera aí, velho. Ó, tem um aqui, pera que eu vou resolver pra tu. Ei, irmão, tranquilo. Você tá bem? Nossa senhora, muito forte. Ah, nem corre. No muro, paranga. No muro, paranga. No muro, no muro. Contigo. Ai, paranguinha. Ai, paranguinha. Aqui ó. É, merecia, né mano? É só daqui que não vai na caçada. Chega aqui, Jardim. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá aqui. 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 Cega as mãos. Cega as mãos. Cega as mãos no chão que tá safe. Ih, deu sniper em mim. Ô, filho da puta. Nossa, você morreu por sua culpa. E mamou ele. Tô dando cover. Não, não. Fica por trás aqui ó. Tô atrás do caminho. Aí. Agora subiu, agora subiu. Fica porra. Vai subir, Mara. Vamo lá, gente. Vamo lá, vocês tão esperando o quê? Vai, Mara. Simbora, Mara. Simbora. Vocês precisam de um convite formal? Na casa de vocês? Eu tô. Firma, Bete. Quatro guerras na loja. Firma, Bete, esses caras aí. Firma, Bete. Ai, tomei na boca. Nossa senhora. Tomei outra. Calma, vai pra casinha da esquerda ali. Calma. Fique tranquilo. É nóis. É nóis nunca eles. Tô tranquilo. Sempre nóis. Sempre nóis. Sempre nóis. É nóis. Tô tranquilo lá onde nós. Meu Deus. Nossa senhora, eles são fortes. Encosta no celeirinho aqui na frente. Desce aí, meu time. Desce aí, meu time. Falei. Tamo junto, meu Pacheco. Tamo junto. Tem um plano aqui em cima comigo. Derrubei um. Esse aí que eu quero. Deu boi esse. Tá marcado ou não? Não, de cima não. Derrubei lá na janela. Derrubei na janela. Derrubei, derrubei. Beleza. Um do lado de fora. Tô olhando. Nossa, travou tudo. Rasgado. O do pé de azul tá rasgadaço. Morreu. Tem mais um. Do pé de azul tá rasgadaço. Beijo pra você que falou meu nome. Não, nem. A galerinha não morre aqui. Olha a baguncinha ali em cima, velho. Que isso? Tô emocionado com essa bagunça. Caralho, mas tu atirou e eu tô aqui. Eu tô aqui e ela também tava ali. Tava parada aí olhando para mim. Vou te mamar. Meu Deus, morreu. Derrubei ele. Eu fui roubado. Eu fui roubado. Eu fui roubado. Mais uma kill a marinha. Ela roubou. Ela gosta de pegar minhas kills. Ela é pra... Eu gosto de pegar não tem o popô. Ele foi... Machucou. Que isso? Os caras tão bem aqui. Meu Deus do céu. Tem cara bem aqui, velho. Fez da puta aqui. Fez da puta aqui. Fez da puta. Fez da puta, mano. Fez da puta. Fez da puta. Fez da puta, mano. Me ajuda aqui, paranga. Eu tô do lado. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca, cala a boca. Tem ninguém contigo. Tem ninguém contigo. O paranga matou. O paranga matou. Relaxa. O pai tá chegando. O pai chegou. O pai tá aqui. Vai tá atrasado. Vai tá atrasada. O pai tá atrasado. O pai tá atrasado. O pai tá atrasado. O pai tá atrasado. Eu te digo. Trocou, só passou, só... Ah, eu tenta ir. Ah, tu tá comigo, meu pai. Clica, cllica, clica. Aaaaah! Eu tenho tiro. Ah, porra, é uma fucking god. Cuidado com a mina. Cuidado. Cuidado com a mina. Nossa senhora. Olha isso. Eu tenho uma pistola. Jogar de galo é efeito colateral da vacina? Sim, rapaziada, sim. Ai, eu vou jogar com ela. Tá forte. Tá pouco forte. Fudeu, minha mãe engancou eu. Minha mãe tá arrancando ela. Bora? Bora. Marca aí, gente. Marca aqui, ó. Tá indo. Contrato de procurado e indicado. O local de busca por suprimento. Contrato de caçado e identificado. Tem dente infectado. Ó o cara aqui. Brincadeira, ó brincadeira. Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Ih, rastreio a Mad Miss. Eu saí, velho. Tem brincadeira, tem hora. Tem gente no trem, mano. Tem gente no trem, velho. Tem, claro que tem. Carginho, easy. Derrubei no trem, derrubei no trem. Tem mais um. Tem cara aqui. Beleza, mano. Nossa, tá de sub-em-power, não é possível. Isso não é possível, isso não existe. Não. Tá lá, não. Eu tô vivo aqui, gente. Ele mamou, ele mamou. Tá vivo? Vou te buscar. Pensei que já tava morto. Não. Os caras não vieram. Os caras é tão bosta que nem pra me... Nem pra vir aqui. É porque eu derrubei um deles. Eu derrubei um deles lá. Aí eu acho que ele foi reviver e ficou. Pode ser. Pode ser. O helicóptero tá aqui intacto ainda. Beleza, parada. Filha da puta. Ele só respondeu o que eu queria falar. Para de atirar em mim, seu merda. Tem gente aqui ainda, eu acho, viu? Caiu três cachos aqui. Ó. Vou te perceber, minha consagrada. A roupinha branca na frente ou acelera aí? Não. Não, não vai ficar... Tem gente de gosto. Tem gente de gosto. Isso mesmo não. Aqui, estou ali, viu? Aqui, estou ali. Aqui, estou ali. Porta. Casa, casa. Sai, sai. Sai. Voltei. Eita porra, menor. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É quatro minas aqui, meu irmão. Que isso. O gulag. Mamei. Que isso, mano? Mamei. Que é quatro minas no mesmo lugar, mano. Tá boa, doido. Não é o que não é caixa, não. O bom é que o cara falou assim. Eles estão aqui, morreu os três. O que foi isso mesmo? O cara morreu rapidasso, mano. Tomei na epada, na boca. Passou no meu ouvido, velho. Deve ter sido dali, onde a Mara morreu. Vou usar o van de novo. É lá mesmo, é de lá mesmo. Porra, tem cinco ou vinte ali. É, está lá de sniper. Nossa, fodeu. Eu estou morto. Nossa, eu estou vendidaço aqui. Mano, não tem como passar isso aqui sem carro, velho. Eu passei. Os caras estão me atirando, né? Seu corno. Magabundo. É quatro ou cinco lá? Não cai no no Dut. Não cai no no Dut. Não cai no no Dut. Tem um caminhão aqui, que estão atirando. Derrubei, derrubei na casa, o baranga. O sniper. E o cara da direita aí, velho? Eu não vi, eu não vi ele. Eu vi no Vant, mas eu não vi o cara não, velho. Ele fica aqui, ó. Alvo, vem aqui. Derrubei de novo. Agora não tem revida. Agora ele está morto. Ixi, não cai. Toca a arma também. Ih, está caído aqui. Puta que pariu. Em cima do... Em cima... Dois caras aqui em cima, baranga. Do morro. Derrubei um. Derrubei dois. Você não está com isso. Caí no último tiro, velho. Estou safe. Não, não, não. Deu ideia. Está subindo aí. Eu também, ó. Peguei dois. Tem mais um, tem mais um. Mercado, mercado, mercado. Tem muita gente aqui, velho. Tem muita gente aqui, velho. Não sei, a gente tem mais, Fran. Tem muita gente aqui nessa casa, aqui, ó. Aqui, ó. Muita gente. Aqui, ó. Marquinha pra vocês. Boa. Ah, derrubei o Stoney. Ah, derrubei o Stoney. Morreu. Fila aí. Ah, matou o Pananguinha, velho. O cara. Fala. Falta o GM4, mano. Mano, quatro, cara. Bora, bora, bora. Tira, tira, tira. Desce, desce. Desce, desce, desce. É melhor descer. Nossa senhora, muito fácil. Vai tentar atropelar esse vagabundo. Ele quer atropelar esse. Vem cá, então. Você quer atropelar? Então, vem cá, então. Filho da mãe. Eu vou enqueando aqui, Stoneyzão. Socorro, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Eu quero avançar, olha pra mim. Não consigo, ô Mara. Ah, mano. Eu tô olhando, tô olhando, tô olhando, Mara. Tô olhando. Ele finalizou. Ele veio de saia, ele se... Os caras da casa, mataram? Deu boa? Não. Tem dois times aqui com nós. A gente tá muito cercado. Tô cercado, velho. A gente tá na bosta aqui. Tá, tá, eu não tô. Não se eu vou parar o dinheiro. Tá em cima de ti. Matei o piloto, já era. Nice. Matei o piloto. Eu vou rushar de caminhão, vou rushar de caminhão. Acho que esse cara aí que tá marcado. Olha pra mim, Tô duro. Nossa, tem um cara de sniper cheio em mim. Não, olha pra mim, rapaziada. Por favore, Tô duro. Não tem como. Não tem como. Não tem como. A gente tava entrando um time que era de liga, velho. Vou parar agora. Eu ia morrer do mesmo dia com o cara. Justo um e o cara não finalizou. Ups, velho. Eu amei. Eu amei pelo cara. Tinha até esse cara lá, velho. Tô triste. Muito triste. Muito triste. Uau, o Jorge mata porco. Dá pra olhar, velho. E tá na negativa. Só delega. Só tinha cara delega. Porra, dá pra ter o dado. Já se aproximando. Vamos pra zona se porra. Não pegou ninguém. Tem dois aqui na escada. Dois ali na escada. Eu acho que tem um quartinho na esquerda. Um escolho. Mais uma. Avô, aí? Eu avô. Avô, vamos. Eu tô contigo. Eu tô contigo. Cara, até morto a roupa fica reluzente. Sabia, não. Você brilha. Você brilha demais. Inclusive, seu bumbum fica brilhoso. Você sabia disso? Ai, que delícia. Fica piscando. É um negócio interessante. Ah, é coisa de bumbum goloso, né? Piscando. Dropar 600 aí pro Jorginho matar o Erko. Olha a coelha. Ele compra duas personas. Tem que matar o Cornoide debaixo lá, velho. Bora, bora, bora. Vocês pegam aí e vai lá na caixa depois. Tem cara na caixa. Bora, relire na direita. É, acho que é a melhor arma do game. Eu tava ali. Vem cá, chegando. Ele também estava ali. Vai. Tá porra, vem aqui, velho. Bora. Ih, a gente capturou na área aqui perto. Ih, não delega, mano. Ah, porra. Mas vamos sair daqui, mano. Ele tá fazendo... Olha, ele tá bem. Recor em tudo, velho. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Tem um caminho mais forte de vocês. Um de vida, mano. Boa. Valeu. Será que esse cara vai me matar do mesmo jeito, velho? Ah, Mara, não vai sozinho, não. Deixa a gente ir. Tem um cara aqui, ó. Não, vou ter que descer. Tem um time inteiro chegando por ali, pra onde eu marquei, tá? Um time inteiro. Tá. Tô indo aí, tô indo aí. Eu vi, eu vi o cara atravessando. Atravessou de onde? Pra onde? Tá ali, tá ali, atrás dessa casa, no negativo, negativo da casa ali. Quatro caras, mano. Quatro caras. Eita, porra, sei que se... Meu direito. Derrubei nessa casa um cara já. Firma, caçam, mano. Quem é a maior mina? O cara é a maior mina. Armando um explosivo. Lançando com fusão. Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho. A mina, né? Eu vi a mina que você deixou lá. Bora, bora, bora. Eu vou dirigir. Chega aí, chega aí. Quanto chega que falta pro passe acabar? O passe acaba de quarta pra quinta, uma hora da manhã, meu querido. Ele foi adiado. Entra aí, entra aí, mano. Vou deixar os seis lá na sacadinha do Fulandar. Sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Quem puder. Nossa, coitado desse cara. Chama do morro, chama do morro. Ilano. Chama do morro aí, gente. Ilano também, Ilano também. Pilei o Jorginho. Nossa, aqui é o pior lugar pra pegar esses caras por causa do sol, velho. Nossa senhora, mano. Horroroso esse lugar, mano. Aqui, ó. Tá indo embora. Tá tudo lá, ó. Ai, tô meio de lado. Tem um sniper lá. Tirei cola de todo mundo, viu? Já se aproximando. Vamos pra zona segura. Ilano, Ilano aí, ô, panaguinha. Calma, eu tô em DR, calma. Eu tô indo neles, velho. Eu tô... Eu vou sair por baixo aqui. Eu dirijo. Eu vou jogar meu stick lá. Eu tô... Joga, joga que eu tô indo por baixo. Tô indo no valão aqui deles. Mirei lá, joguei. Não vem por aqui não, Zilat. Senão eles vão olhar pra mim ainda. A gente tá tomando as costas, eu acho. Não tenho certeza. Tem um aqui em cima. Eu acho que é outro time, tá? Eu acho que eu tô trocando. Troncando, capa. Tadinho, pá. Sabe? Dois caras mortos só. Caralho! Na casa. Na casa lá. Na casa. Vem, vem do da área! Terrubei. Nice. Tô lançando. Vou mirar lá. Ninguém deu a cara. Mirei de novo. Quebrei o vidro. Daqui a instante. Lançando uma concussão. Não estourou, viu? Aqui, voou pra caralho, filha. Pode tá aí embaixo, aí guardadinho. Caralho, ele pulou. Saiu agora. Tão dois, são dois que vem aqui. Um já tá aqui, ó. Ai, não consegui marcar. Nesse sentido. Seguindo. Quero ver. Tô mudando a casa. Vou pegar esse cara. Cabeu na casa? Uhum. Tá clicando já na casa. Meu Deus, eu deixei uma mina aqui dentro, véi. Ih, alguém tá conseguindo... Alguma coisa aqui. Aqui, ó. Tem mina aqui, tem mina aqui. Pera aí. Meu Deus, que isso? Mano, a gente passou na frente da mina, não estourou? Estourou agora? Que porra é essa? Foi? Ele tava atacando mina, esse cara aqui. Ah, então ele botou depois. Ele botou depois. Paranguinha, tá muito tardinho, papai. Ah, caralho, já tem um tempo. Tô lembrando de novo, é se ele não souber. É, é aqui comigo na Military Drop the Base, tem cara. Eu passei pelo cara duas vezes. Ele foi e voltou e passei jogando mina no chão. Os minas tomando o teco de mina. E o cara, peguei ele, tacando mina no chão aí. Pra caralho. Ai. No roxo. Ai, tem um cara na minha esquerda, Bruno. E tem outro no roxo ainda. Vou finalizar. Nossa, mano, o cara... Olha onde o cara tava. Ah, eles fizeram o circo. Uhum. Aí eu fui pra te ajudar e o cara me pegou. No aberto, caralho. Você evitou os atreadores e inimigos. Bom trabalho. Eu consigo ir lá o paranga. Deixa o bolanjo comigo. Não tem loja, né? Não tem loja. Não tem. Faz a play. Tá. Vai vir muita gente do aberto aí, da militar. Lá do roxo ali, tem um time que tá espetadinho. Vai sair das casinhas aí. Vai sair do labirinto, que vai sair do labirinto. E tem no roxo. Grade roxo tem. Tentar dominar aqui. Então a gente vai ficar. Como alvo procurado. Tá sozinho. Presta atenção. Será que ele caiu? Ele não tá nem falando? Ele falou que tava na discussão lá com a mina dele. Ela achou alguma coisa. Já chegando. A árvore tá mais pra esquerda, papai. É um... Não, mas o cara tá aqui. Vou marcar aqui. Ah, que time. Ele nem sabe de tomar um tiro. Mantenha a pressão. Nossa. Sou esquerda agora. Estou ali no gás. Mesmo canto. Atravessaram já. Ou eram eles, né? Tipo, tinham dois... Pode ser... Pode ser o... Pode ser... Quando deu medo de ficar o cara do roxo era amigo deles. Tava cada um em uma casa. Nossa. Nossa. O cara dele tá muito puto, mano. Nossa. Já se aproximando. Tá um v, um v, um v, um v, um. É seis time com seis player. Tem caixa de munição, nós temos seis... Nove balas só restantes. Eu tô ligado. Eu tô... Eu tenho que aguardar pro seis quando eu voltar. Não vai dar tempo pra vocês voltarem, não. Ó o cara ali. Opa. Marca ele, marca ele. É morto. Procurado em vinte. É o cara ali embaixo. Sabia que tinha estado um cara atirando. Tá no segundo andar, papai. Esse cara já tá rimando o tempão. Tem dois é quatro. Mas nem adianta tacar nele, não. Você tá no top cinco. Traz a vitória pra casa. Tem caixa chegando. Vou fazer uma coisa. Não vai rolar, na verdade, tudo isso. Alvo marcado. Esse cara, pelo menos, por aqui, mano. É que eu tô marcado, né? Isso é um problema. Uhum. Como assim tá marcado? Eu tô de coroa, fio. Tá de coroa. A gente tá meio livre ainda. Eu vou voltar no muro nesse cara, mas é muito puto, véi. É um v um, é? É um v um. Tá em cima de você. Mano, eu fiquei travado na pedra, véi. Olha, a pedra me travou, cara. Não tô botando fé, mano. Que a... Nossa. A gente viu muito isso aí. Pera, pera, pera. Rapidinho, pessoal. Mano, se você está curtindo o vídeo, pelo amor de Deus, deixa o likezão. Deixa a sua inscrição no canal, porque tem muita gente que assiste o vídeo e não se inscreve no canal, pra você não perder nenhum vídeo. Deixa um comentário aí sobre alguma coisa que você gostaria de ver, alguma sugestão e tudo mais, alguma crítica construtiva. E, melhor de tudo, compartilhe com um amigo seu aí na sua rede social e tudo mais. Fechou? Valeu. Valeu.